Música Quem foi que disse que uma mulher não pode erguer muros, misturar cimento e subir em andames e construir um futuro melhor? É seguindo essa proposta que a ONG Mulher em Construção, desde 2006, capacita mulheres em situação de vulnerabilidade e violência doméstica para o mercado da construção civil. Mais de 6 mil mulheres já foram capacitadas e muitas delas estão atuando. Para falar mais sobre esse importante trabalho e também em homenagem ao Mês da Mulher, nós conversamos de forma virtual com a fundadora da ONG Mulher em Construção, Bia Kerne. E também com a eletricista e que também já foi uma das instrutoras da Mulher em Construção, Aline Trindade. Bem-vindas, gurias ao Faça a Diferença. É um prazer tê-las aqui de forma virtual, mas muito perto. Gostaria de começar contigo, Bia, contando um pouquinho mais da história da ONG, como surgiu a ideia, enfim, bem-vinda. Muito obrigada, Bárbara. Obrigada pelo convite. É muito importante a gente estar tendo esse comentário agora no Mês das Mulheres, não só no mês, porque é o dia mesmo, mas é o ano. A necessidade da gente trabalhar as mulheres que cuidam de tudo à nossa volta, todo o tempo e da melhor forma possível. A Mulher em Construção nasceu de uma expectativa minha que eu tinha e de uma lembrança que eu tinha da minha mãe que fazia os pequenos concertos em casa. E nem tão poucos também, porque a gente fazia muita coisa em casa reformando. E era muito importante a gente ver aquela comunhão entre os irmãos, todo mundo crescendo juntos e aprendendo que, independente do gênero, a gente poderia fazer o trabalho que a gente quisesse. E aí, na idade mais adulta, eu tive várias oportunidades, enfim, éramos uma família muito simples, mas na idade adulta e mais madura, enfim, quase chegando aos 50 anos, eu pensei, por que não fazer um trabalho com mulheres que ensinassem as mulheres a fazer um trabalho, porque a gente tem muitas mulheres desempregadas e eu já trabalhava com mulheres desfavorecidas socialmente, né? Então, colocar a mulher no trabalho, mas para que ela entendesse isso, para ela compreendesse, por que não a construção civil? Com tanto trabalho que tem aí por fazer e pessoas não capacitadas. Então, a ideia prioritária era, primeiro, ensinar a mulher a fazer a sua própria casa, construir, arrumar, porque, na realidade, no Brasil, hoje, nós temos 25 milhões, mais 25 milhões de moradias com problema na sua estrutura. Isso é uma coisa que a gente tem que enfatizar, ver as necessidades que a gente tem da moradia, moradia segura, moradia que ofereça conforto e acolhimento para a mulher e sua família, né? Então, isso, primeiro, era o fato dela colocar a mão na massa na sua casa e, depois, quem sabe, ir para o mercado da construção civil. Não é para todas, mas era para quem quisesse e aceitasse o desafio. E amanhã a gente completa 18 anos de atividade. Então, eu estou muito feliz para celebrar essa nossa conquista de chegar aqui até os 8 anos, com mais de 7 mil, viu, Bárbara? De mulheres atendidas diretamente e, somente no ano passado, a gente teve 10 mil pessoas que participaram das nossas ações. Então, isso é muito grande. São dados que aumentam de ano a ano e a gente está vendo que está mudando o processo na nossa sociedade aqui e no Brasil. Ah, incrível! Chegou a maioridade, então, o projeto. Chegamos. E amanhã a gente lança o nosso novo, quer dizer, um adendo, né? A Mulher em Construção. Viramos Instituto. Instituto da Mulher em Construção, que é uma forma de trazer um trabalho novo, com mais vigor. Nós estamos expandindo para São Paulo. A situação está muito... Começamos com um curso de pintura predial e no município de Canoas, né? Depois partimos para fazer um projeto que virou luz para o governo em todo, que chama o Programa Mulher Construindo Autonomia na Construção Civil. E, depois disso, a gente foi avançando no período da pandemia. A gente fez uma parceria com a Congas em São Paulo. E aí formamos as primeiras eletricistas, as primeiras gasistas. Elas puxam o gás da rua para dentro dos condomínios. E, depois disso, nós montamos um grupo com a CPFL também, com as eletricistas, São Paulo e Rio Grande do Sul. O qual a gente viu, assim, que nós, as mulheres, sim, querem trabalhar na alta tensão também. E elas podem fazer o que elas quiserem. Independente da sua força física. Porque, na realidade, hoje, a gente tem tantas condições de trabalhar diferenciado. Não é só a força física, mas eu pensava em uma obra com todo. Já visto a nossa convidada, a Yaline, que é uma eletricista, que já foi nossa instrutora e nossa parceira, enfim, dos trabalhos. Então, acho que, quando uma mulher ensina a outra, essa tendência é a gente começar a mexer o mercado. E esse mercado é fundamental. Ele é um dos que mais comanda o mundo. Quer dizer, a Constituição Civil está aí para tudo. E por que não aumentar, né? Mas também não só aumentar o número de mulheres capacitadas, o que a gente foi vendo muito, como agora, as mulheres retristas, as mulheres que estão dirigindo, enfim, as obras, né? Então, a gente precisa, na realidade, fazer com que esse movimento cresça entre as mulheres e entre as empresas. Como as empresas recebem essas mulheres. Então, muito mais hoje a gente tem trabalhado nessa linha de comunicação. Trabalhando o ICD dentro das empresas. Mas para que os homens entendam da compreensão de ter mulheres também no seu trabalho. Isso só enriquece. Porque os homens e as mulheres têm talentos. Então, dividir esses talentos. Se um tem a força física, o outro tem o método, tem aquela questão de ela enxergar a obra no contexto todo. A delicadeza, o comprometimento. Isso é necessário que a gente aumente, enfim, em todas as áreas, não é? Maravilhoso. Depois eu quero voltar um pouquinho nisso, de como é a recepção nesse ambiente, que é super masculino. Como foi vocês chegarem nesse ambiente. Mas antes, quero também falar com a Aline, que é eletricista. É uma colega, é jornalista também. Então, eu gostaria de saber um pouquinho como você chegou nessa área. Como fez essa migração de carreira, Aline? Bem-vinda. Oi, tudo bom? Então, eu sempre quis ser jornalista e eu me formei na PUC, enfim, e trabalhei com isso. E até que um dia eu já não estava mais me encontrando dentro daquele espaço do jornalismo. Então, eu decidi procurar algo que me fizesse bem. E aí, eu fui fazendo coisas dentro da minha casa, tive um problema elétrico em casa que a resposta que me deram não me satisfez, que era, tipo, ter que trocar tudo. E aí, eu fui investigar e aí consegui eu resolver. E aí, procurei me qualificar. E acabei migrando, né? Me atirando nesse mundo, assim. Meu primeiro contato com o trabalho foram pessoas conhecidas, com amigos. Aí, eu comecei a me sentir um pouco mais segura para atuar. Daí, eu me deparei com a Diosa, que era uma startup de mulheres, né? Que elas faziam a gestão das profissionais para colocar os profissionais no mercado, cliente profissional. E aí, a partir daí, eu deslanchei, assim, e comecei a crescer profissionalmente, né? Ter reconhecimento. E foi quando também apareceu a oportunidade de ser instrutora de mulher em construção. Fiz uma seleção, passei, fui instrutora da Bia. E aí, agora, eu sigo trabalhando, atuando em Porto Alegre, grande Porto Alegre. E estou bem feliz, assim, estou realizada. Eu acho que eu faço o que eu acredito, com carinho, e buscando sempre a segurança do cliente. E o menor preço dentro do... Não é essa coisa, assim, vou jogar fora tudo que já tem e faz de novo. Não. Vamos estudar o que tem para ver se a gente consegue também não ter esse gasto de material, né? Porque também pensando no planeta, assim, né? A questão material também. Ela que está numa cliente agora. Deu uma pausa do trabalho para conversar um pouquinho com a gente aqui. Eu queria saber, então, desse mercado de trabalho. A gente sabe que é um mercado super machista. É um mercado feito por homens. E como foi a recepção de vocês entrarem nesse mercado da construção civil, chegar lá, mulher em construção, e buscar esse espaço? Bia. Então, viu como é reconhecido o trabalho? Só a Daline falar em sustentabilidade nesse processo já diz tudo, né? A Daline, na realidade, é uma grande profissional. E, por favor, todos que estão ouvindo, tem mais que contratar ela como eletricista. A própria Assembleia Legislativa, né? No caso, quando tem serviço, chamem, porque é uma excelente profissional. Em todas as áreas, né? Mas, assim, foi muito difícil para nós, tá? Dezoito anos atrás. Ainda hoje é difícil. Tem muitos desafios a serem cumpridos. Mas, inicialmente, a forma do que foi... Por exemplo, eu fiz o primeiro curso de pintura predial. Foi o chamamento. E vieram mais de 300 mulheres para 25 vagas na época. E, quando foi lançado, as pessoas diziam Nossa, tu é louca. Isso não é coisa para mulher. Ou está tirando... Também ouvi isso. Está tirando trabalho de homem. Na real, o que acontece é que, se não existe um profissional adequado, não importa o gênero dele. Se ele não... Se é mulher ou se é homem, o que quer que seja. Na realidade, o que a gente tem que contar é um comprometimento de uma pessoa que está ali trabalhando e fazendo o melhor possível. Então, a gente... A nossa tendência é trabalhar as mulheres porque elas ainda são minoria. Então, é elas que a gente está trabalhando. Mas foi uma briga porque o abuso moral, sexual, enfim... As oportunidades que não eram iguais. O que foi mudando, na realidade, foi o próprio comportamento delas fazendo bom trabalho. Assim como em outras profissões que nós já viemos, né? Todas elas, quase, sempre nessa luta, nessa busca incessante de direitos iguais. Porque esse é o verdadeiro feminismo, né? Não tem coisa para o homem e para a mulher. Tem para os dois. Os dois precisam. E se hoje a gente tem mais de 50% da população brasileira formada por mulheres, a maioria desempregada, e ainda chefe de família, quem cuida de quem, né? Quem é que cuida da família ali? Se você não tiver dinheiro no bolso, o que vai trazer? Então, acho que isso a sociedade foi vendo e os empresários também foram vendo o comprometimento das mulheres e essa mudança de comportamento na própria obra. Que os homens também teriam que mudar os seus próprios comportamentos, humanizando mais uma obra. Acho que é isso que aconteceu. Houve uma mudança de comportamento. A tecnologia ajudou muito para isso também. Então, fez com que fosse mudando. Mas, ainda hoje, os desafios são enormes. Porque, primeiro, o abuso continua sendo, né? A falta de oportunidades. Porque não é assim largar uma mulher lá dentro da obra sem estrutura. E a gente já passou muito por isso, porque a gente já fez muito alíno e mesmo participou com a gente de atividades, enfim, que foram muito bruscas em todo sentido. A gente não sabia como fazer. E aí, confesso também, porque não é assim largar dentro de obra e não ter o acompanhamento. E depois disso, só para dizer que tem mulheres, né? Então, bem complicado. Mas, depois, eu acho que o principal ainda é, uma das grandes coisas é a falta de voz. Aliás, não é a falta de voz. A gente quer falar e não é ouvida. Então, quando não se ouve o que a mulher tem a dizer, aí o não respeito, a característica dela e o que ela está trazendo como resultado, esse, sim, é um dos maiores desafios. Até ouvindo tu falar, parece que estamos aqui entre mulheres conversando. Nós, mulheres, a gente tem que se provar um pouquinho mais no ambiente de trabalho. Acho que em todas as profissões. A gente está sempre com os olhos, né? Ah, será que ela sabe realmente fazer aquilo? Então, a gente sempre tem que... Um passo a mais, assim, para se provar no ambiente. E acredito que no de vocês ainda mais, porque é um ambiente liderado por homens. Aline, como é que foi essa recepção quando tu decidiu ser eletricista? Se tu sentiu alguma coisa diferente, assim, dos teus clientes? Como é que foi essa recepção? No início, eu também não sabia como reagir, né? Então, eu acho que isso muda muito. Porque hoje, quase 10 anos eletricista, né? Eu já atuo de uma forma... O meu posicionamento já é diferente. Mas uma coisa que ainda não mudou em 10 anos, praticamente, é na apresentação. Quando tu fala assim, eu sou eletricista. A primeira coisa que as pessoas falam, é mesmo? Onde tu aprendeu? Tu estudou para isso? E é uma pergunta que, quando eu tenho intimidade, eu não respondo e refaço, né? Se fosse um homem te dizendo que é eletricista, tu faria essa mesma pergunta? Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que me cansa muito. Porque parece que, por ser mulher, tu não é capaz de já saber de uma coisa que o homem parece que já nasceu sabendo, né? E não é verdade. Eles também aprenderam de alguma forma, seja com os pais, seja com os amigos, seja, enfim, fazendo. Então, isso, para mim, ainda é a coisa que mais me impacta e ainda me incomoda. As outras coisas, como, por exemplo, restrições, Ah, não, eu não quero abrir a porta para ti porque tu não tem crachá, tu não tem certificado. Coisa que um homem não precisaria, né? Para fazer um trabalho qualquer da construção civil. Então, são coisas que eu já sei mais manejar. Mas é muito presente isso. E tem também aqueles questionamentos que são os questionamentos de surpresa positiva. Ah, eu não acredito. Que bom. Então, eu quero que tu vá na minha casa. As mulheres se sentem mais tranquilas de ter uma outra mulher em casa fazendo os trabalhos. Agora, eu estou, inclusive, na casa de duas clientes muito queridas, a Daliana e a Maurília. E elas estão quietinhas ali do lado para deixar eu falar. E essas pessoas são incríveis que aparecem, assim, na minha vida, que a gente cria vínculos. E aí, acaba não sendo só um trabalho, mas também um cuidado meu com a família, né? E com elas. Até gostaria de reforçar aqui que os homens acabam ingressando nesse ramo da construção civil muitas vezes por falta de opção. E as mulheres, elas fazem porque elas querem uma oportunidade nesse mercado. Elas se capacitam, como é o caso da Aline. E realmente, nos faz refletir. A gente perguntaria para um homem que vai fazer um serviço na nossa casa de eletricista. que curso que tu fez? Qual a tua capacitação? A gente não faz. A gente, né? Acaba confiando naquele trabalho. Queria ouvir de ti, Bia, alguma história, né? Nesses 18 anos de mulher em construção. Acho que tem muitas histórias, muitos relatos de alunos que vieram até ti. Então, alguma história marcante nesses 18 anos de história? Ah, história tem absurdas, né? História de tudo quanto é forma, de colocação. Mas, enfim, a gente fica sem pasma quando ouve a Aline falando e é isso mesmo, sabe? Essa questão aí de trazer quanta coisa tem por causa da força física. O homem já acha que nasce pedreiro e não é assim. Tem que estudar para qualquer profissão, né? Mas a última que me impactou, eu acho que porque eu também já estou com mais idade, estou vendo, eu tenho uma companheira que iniciou em São Paulo, a última dona Jô, com 65 anos, ela foi fazer um curso com a gente de alvenaria, de hidráulica elétrica e de assentamento cerâmico para trabalhar na Cury Construtora em São Paulo. E ela fez aquele curso para arrumar a casa dela. Ela não estava na lista de quem ia ser contratada, mas a empresa gostou tanto dela que contratou. Como ela era aposentada e só ganhava um salário mínimo, ela realmente se empenhou, foi trabalhar e agora ela tem um salário de 2.800 da carteira livre que disponibilizam que ela tenha outra qualidade de vida. Então, com 65 anos, tu vê no etarismo quando tu diz assim, a pessoa não está mais pronta para o trabalho. O que ela faz hoje? Ela fez tão bem o trabalho dela que a empresa foi lá, aumentou o salário dela para ela fazer o pós-obra. quando entrega a obra e ela vai nas casas das pessoas ver o que aconteceu se deu algum problema. Ela que vai resolver. Então, é uma mulher negra, muito bem apessoada, com 65 anos, que chega lá gentilmente abrindo sorriso, chega na casa da pessoa só eu que vou consertar. Ela se sente tão satisfeita cada vez mais e a empresa subiu o ranking de simpatia. Então, 100% para a dona Jo e para as companheiras dela que estão com mais de 50 trabalhando nos apartamentos, fazendo pós-obra, ganhando um salário melhor e vendo que realmente estão satisfazendo a clientela que ela está trabalhando. Então, acho que isso, na realidade, muito mais do que dar alguma coisa é ensinar esta mulher a ela buscar a própria autonomia. A autonomia se busca com dinheiro no bolso, mas a cidadania ela se torna um reflexo de vários desses sentimentos. E aí, há as conjunturas do que é o ser, o que é uma mulher preta, uma mulher que não tinha condições de trabalhar, mais, e ao mesmo tempo que 65 anos ela chegou lá. Então, é uma alegria muito grande para nós ver que ela está conseguindo melhorar a qualidade de vida dela e também da empresa. Isso justifica que mais mulheres entram e hoje as empresas que estão trabalhando conosco, diferente do que foi outros resultados, hoje a gente tem de 80% a 90% de ação com as empresas. As que nos contratam para fazer o serviço e depois ficam com essas mulheres. Então, se a gente consegue atingir um 80% a 90% de empregabilidade, a gente está muito satisfeito. Muito satisfeita mesmo. Então, essas histórias é que fazem com que a gente cresça e se torne cada vez mais potente. É incrível te ouvir falando porque é também uma questão de autoestima, né? São mulheres vulneráveis que não estão mais no mercado de trabalho e vocês dão a oportunidade de uma qualificação profissional e autoestima, se empoderar daquilo. Eu sou uma mulher, eu posso estar onde eu quero, eu posso fazer o que eu quiser e posso sustentar a minha família. E falar em etarismo, né? Eu mesma tenho 65 anos e estou aí trabalhando e aí, entendeu? Com o vigor de sempre. Exatamente. Aline, queria ouvir um pouquinho de ti em relação ao Neto também, já foi uma das instrutoras. Algum relato, assim, das tuas aulas com as alunas? Eu ia trazer isso para vocês agora porque o que acontece, eu acabo dando cursos também, além de atender os clientes, eu faço cursos particulares, eu organizo, enfim, faço toda a dinâmica e há várias pessoas que vêm me procurar ou são arquitetos que não têm essa parte prática ou são pessoas que querem fazer as coisas em casa e tem também, agora no meu último curso que eu fiz, eu tive uma aluna que foi muito lindo, assim, que ela é bióloga e ela também, não tenho ideia da idade dela, mas deve estar nos seus 40 e poucos anos, querendo fazer essa transição de carreira e aí, ela tinha toda a teoria, já tinha feito outros cursos, ela precisava, na verdade, era do incentivo para ter coragem de fazer, assim, então, esse foi o retorno que ela me trouxe depois do curso, foi assim, Aline, o que eu precisava era disso, era alguém para me dizer, vai, que eu estou contigo e vai dar certo, então, muitas vezes, as mulheres, elas já têm o conhecimento, elas já estudaram, elas já fizeram, mas elas têm dificuldade de elas mesmas irem sozinhas para frente por insegurança, porque não adianta, é muito agressivo o mercado, né, mas, assim, de todas as experiências que eu tenho, são muito acolhedoras, as pessoas que te procuram, que vão até ti, normalmente, elas ou já ouviram a indicação, ou elas querem te dar a oportunidade de mostrar quem tu é, então, assim, eu não tenho nem, ainda bem, né, não tenho nenhuma experiência ruim de, assim, de algo que tenha acontecido fora do que eu esperava, e eu já tive esse medo, né, lógico, porque tu está dentro da casa da pessoa, tu pode esperar qualquer coisa, mas, ainda bem, nunca aconteceu nada, muito antes, pelo contrário, eu tenho muitas amigas hoje, que eu fiz trabalhando para elas, né, famílias, enfim, e eu acho que isso é uma construção muito bonita, porque tu te doa, e as pessoas acabam te acolhendo também, então, eu acredito muito nessa força que uma pode dar para a outra, que é como a própria mulher em construção faz, né, ela pega na mão da pessoa e diz, não, vamos junto, e isso que tem muitas mulheres que sabem já fazer as coisas, né, elas têm pai pedreiro, mãe pedreira, sempre trabalharam com isso, e nunca tiveram coragem por achar que esse não era um espaço de se inserir, então, eu acho que ter pessoas assim que passem, né, repassem esse estímulo, é incrível e é fundamental. Te ouvindo falar, me fez pensar assim, que tem vezes que a gente só precisa de uma outra pessoa nos dando um empurrãozinho, assim, ó, tu pode, vai lá, tô contigo, e eu acho que é o muito que vocês fazem, né, tentando capacitar outras mulheres, é a essência do Mulher em Construção, né, Bia? Queria que tu falasse um pouquinho sobre o selo rosa, o que é o selo rosa? Ai, o selo rosa é uma chancela que a gente dá para as empresas, como ela está apta a trabalhar com a gente, ela é nossa amiga na realidade, né, o processo, o selo rosa vem de um evento que a gente criou anual, e que, enfim, chama as empresárias, os empresários e a opinião pública, enfim, a política pública para trabalhar a questão das mulheres, a gente está alinhando mais processo em todo o Brasil e a gente, na realidade, tem a chancela para poderem ser os nossos mantenedores, né, para a gente poder fazer palestras e oficinas dentro das empresas, como agora o Dia Internacional da Mulher, a gente, e a Aline já fez isso com a gente também, e para dentro das empresas ensinar pequenos concertos domésticos, então é uma oportunidade que as empresas têm de oferecer para as suas funcionárias, né, algumas oficinas nesse sentido, porque a gente vê que elas têm estímulo. São experiências... Oi? Fala ali. Essas experiências são incríveis para nós, instrutoras também, dentro da Mulher em Construção, é uma experiência mágica, eu já tenho, assim, lembranças únicas e lindas, Bia, muito obrigada, inclusive, por essa parte da... Tu sabe que no Rio Grande do Sul, e a gente tem que falar sobre isso, é muito tímido, né, em São Paulo a gente bomba, é uma loucura, mas o Rio Grande do Sul ainda tem um quesito muito de preconceito, eu acho que pode-se dizer isso, né, a gente está numa luta aí, diária, só que o seguinte, as mulheres querem, o ano passado, a gente teve 1.550 mulheres inscritas para fazer um curso de restauro, que a gente fez o Palácio Piratini, não sei se vocês já viram, mas está lindo o Palácio Piratini, olha as portas tudo, Bárbara, talvez tu tenha visto aí, como está lindo, então, está aí do lado, então tiveram, para 20 vagas, 1.550 mulheres inscritas, pensa, então, elas querem fazer, é que não tem oportunidade, então, nós temos que, a gente fez com o Estudo de Saraçá, hoje, elas estão lá no Cefaz, trabalhando, e o mais legal de tudo isso, é ver que algumas, já conseguiram chancelar mais cargos, possíveis, e estão estudando, pedindo vagas na universidade, olha, isso dá uma alegria, sim, muito grande, porque tu vê que elas estão se empenhando, estão trabalhando, que a gente precisa que as empresas colaborem mais, para que a gente possa levar mais oficinas, porque nem sempre o homem da casa quer fazer, não tem isso de homem da casa, quer fazer, ou sabe fazer os pequenos concertos, ou sabe construir o que precisa dentro de casa, e algumas mulheres querem, então, por que não ensinar ambos, não é, por que não trazer, esse conhecimento, então, assim ó, autonomia, é uma maravilha, saber trocar o chuveiro, sem precisar chamar alguém, para dois, três dias depois, ir lá, consertar, é um espetáculo, então, boto aqui, olha, já chamo a Aline, para estar junto, ensinando, se não quiser aprender, e quiser fazer, pode me chamar daí, chama a Aline, chama a Aline, mas a Aline pode ir, não, a Aline tem que ser uma instrutora, a Aline é uma estrutura nata, é uma correta, ela tem que ser estrutura direto, o problema é aquele, falta oportunidade, para a gente ter mais oficinas, mas, gente, o melhor seria a Aline e ensinar, para grupos, é, eu acabo divulgando os meus cursos, sempre no meu Instagram, né, arroba Aline Eletricista, então, se alguém tiver interesse também, quiser fazer esse contato, para, a gente poder ensinar, enfim, aprender, dentro do que cada um, tem a vontade, né, de, desbravar nesse, nessa, nesse mundo da construção, e dos reparos, né, perfeito, que é tanta coisa, né, Aline, que tem, é um mundo infindável de opções, é uma loucura o que tem, né, então, e o incrível é que a gente começa, e daqui a pouco a gente não quer parar mais, né, cada vez que a gente aprende uma coisa, a gente quer aprender mais outra, sim, é tanta oportunidade que tem hoje, e tudo mudando, mudando, assustadoramente, então, acho que, eu acho que sim, vale o conhecimento, quanto mais vale chamar as mulheres também, né, estar mais preparado para chamar as mulheres, e não ficar perguntando, como a Aline falou, mas confiar, porque assim, ó, fazer, e ela faz, ela faz, não fez bem feito, refaz, então, tudo isso é um, é um caminho a ser seguido, né, o respeito ao profissional, à profissional, em todo sentido, é o que vai fazer a diferença, para a sociedade que está por aí, mas a sociedade não se faz sozinha, se faz em conjunto, e quando a gente cuida da gente, cuida do nosso entorno, a tendência é melhorar todo o seu entorno, né, então, observando as características de cada um, o respeito, a opinião de cada um. Perfeito, então, acho que, eu termino a nossa conversa aqui, faltam oportunidades, deem oportunidades, a demanda é grande, as mulheres querem estar nesses espaços, e aqui a gente tem dois exemplos incríveis, de mulheres que fazem a diferença, no seu ambiente. Eu quero agradecer a vocês, a gente está chegando ao fim, e hoje a gente fica por aqui, mas lembrando que você pode rever, esta e outras edições do nosso programa, no canal do YouTube, aqui da TV Assembleia. E fica registrado o meu abraço, a cada uma das mulheres, que nos acompanham, nesse mês especial, dedicado a todas nós. Nos vemos na próxima semana, quando a gente traz outro assunto, que pode fazer a diferença. Até lá! Obrigada!